E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e estamos aqui na terceira atividade do dia. Tivemos já o tarô falando sobre como abrir os meus caminhos, depois tivemos uma live passando o nome de um santo para o qual você pode dirigir uma oração e agora estamos aqui com o baralho cigano no campo afetivo com a pergunta rotineira das terças-feiras, como está o sentimento dele ou dela hoje. Só um recado, quem não conseguiu participar da live, pode assistir da mesma maneira, porque no início da live eu fiz uma tiragem como se fosse para quem só fosse ver o vídeo gravado mesmo, tá? Então se você não conseguiu participar, da mesma forma você consegue ali um nome de santo, se assim você desejar para fazer a sua oração. Mais ou menos até os sete minutos foi como um vídeo gravado. Aí eu terminei essa tiragem e dali para frente eu continuei a live atendendo individualmente as pessoas que puderam participar ao vivo, certo? E agora a gente vai aqui falar do nosso campo afetivo então. E o que é interessante? Se as cartas mostrarem aqui alguma dificuldade relacionada ao sentimento dele ou dela hoje, o que você pode aproveitar? As mensagens de hoje no canal falando exatamente de como abrir os caminhos, o nome do santo ali para você fazer uma oração exatamente para te facilitar o campo afetivo. Então fica mais essa dica para você, certo? Vamos lá. Embaralhando para começar. Então aí nossos dois montinhos, da esquerda e da direita. E a gente vai usar ainda as nossas pedrinhas que vocês estão vendo aí. A sodalita na esquerda, a raulita azul na direita. Hora de você escolher as suas cartas. Vamos lá, gente? Tirando esse montinho daqui por enquanto. Trabalhando com esse da sodalita. Colocando a pedra aqui para cima. Abrindo as cartas. Temos cavaleiro, homem, o cigano e o livro. Como está então aí o sentimento dele ou dela falando do dia de hoje? Retratando o nosso momento. Essa carta do cavaleiro mostra a coragem de se viver o que pode acontecer entre vocês. Então se você já vive um relacionamento, isso é interessante porque pode marcar mais da presença do seu parceiro ou da sua parceira ao seu lado. Para enfrentar todo tipo de situações juntos. É uma carta que fala também de iniciativa, exatamente porque está envolvendo a coragem, a atitude. E a atitude é especialmente importante para quem está desejando uma conquista. Ou seja, para quem ainda não tem a pessoa desejada ao seu lado. Então essa carta mostrando aí o sentimento dele ou dela pode sinalizar uma atitude dessa pessoa com você, tá? E aí a gente já percebe que se pode haver uma atitude é porque tem intenção envolvida, certo? Então começamos bem essa leitura. Depois vem a carta do homem que marca para nós a presença da razão. A característica da razão contida aí nessa carta pessoal. Então a gente percebe assim, que é falar do sentimento, mas ao mesmo tempo é mostrar a razão presente. O que significa que essa pessoa em relação a você está sendo racional. Analisando o que dá para viver juntos. Medindo as consequências dos atos. Pensando antes de agir. O que pode explicar de repente aquela postura mais fria. Ou de mais distanciamento. Pô, parece que ele está meio distante. Não está muito querendo conversar. Porque está com a razão ali sendo marcada. E isso tira um pouco da característica do impulso para viver. Da entrega que é mais associada à emoção. Então existe sim a atitude, a coragem para viver o que tiver para viver juntos. Mas ao mesmo tempo essa avaliação. É pensar antes de agir. E por isso pode te dar essa impressão de alguém ali meio frio, meio distante. E por que ainda pode te dar essa impressão? Temos mais disso por aqui. Na carta do livro. Que fala de descrição. Fala de uma pessoa que está agindo de um modo mais confidencial. Não querendo se expor. Não querendo se abrir tanto. De repente não querendo conversar tanto. Certo? Então isso explica um pouco mais. Se você estiver experimentando uma postura como essa. De uma pessoa que parece mais distante. Parece mais fria. Parece que não está muito afim. Se você está no relacionamento e está percebendo aí o seu parceiro ou a sua parceira com essa atitude. Está aí o motivo. O que não é um problema. É só um momento. É uma necessidade dessa pessoa de ficar mais na dela. De não se abrir tanto agora. Por alguma questão qualquer que seja. E você precisa respeitar. Se você está desejando ter alguém ao seu lado. E essa pessoa parece que não corresponde. Está te deixando no vácuo. Enfim. Não é bem assim não. É só essa necessidade. Retratada pela carta do homem. Com a razão. Com a carta do livro. Por esse comportamento mais fechado. Mais confidencial. Mas há também atitude possível aí. Então as coisas podem acontecer. Nós vemos que existem intenções relacionadas a você. Por essa carta. Então só tenha paciência. De repente se você estiver observando. Esse comportamento aí. Que parece que faz com que nada aconteça. Mas não é indiferença não. Certo? Então essas são as nossas cartas. Da esquerda com a sudalita. Trazendo de volta agora. Aqui. As cartas com a raulita azul. Abrindo para a leitura. Temos o trevo. A casa. Ou a tenda. Se engana. Ali né. A tenda junto com a carroça. E temos a árvore. Então como está o sentimento dele ou dela. Olhando para essas cartas. O sentimento envolve o otimismo. A carta do trevo. Fala a respeito disso. É uma energia positiva. Portanto mostra o quanto essa pessoa. Se sente bem ao seu lado. O quanto pode experimentar. Satisfação. Plenitude. Com você. Por causa de você viver um relacionamento. Se você estiver buscando. Uma pessoa em especial. Em quem você pensou. Para assistir o vídeo. Então essa carta mostra. Que essa pessoa se sente otimista. Em relação a você. Então fala sobre intenções. Aqui para nós. Existe um sentimento aí. Que pode vir a se concretizar. Porque falamos de intenções. Essa pessoa está ali experimentando algo de positivo. Seja na sua companhia. Ou seja ao pensar em você. E isso pode trazer uma manifestação legal. Concretizar uma oportunidade. A carta da casa. Ou da tenda cigana. Como queiramos. Fala sobre família. É uma carta que naturalmente nos remete a assuntos familiares. Mas fala também de segurança. Segurança como uma característica. Que essa pessoa pode encontrar em você. Se sentir segura ao seu lado. É aquele aspecto de algo familiar. Que é importante. Quando você se familiariza com alguém. Você quer estar mais perto. Então o sentimento envolve também essa característica. O que é mais um ponto positivo para você. Seja qual for a sua situação atual. Vivendo um relacionamento. Ou desejando ter essa companhia ao seu lado. Pegamos aspectos positivos aqui. Que podem favorecer um acontecimento a dois. Se for um relacionamento. Tudo funcionando bem. Se você está querendo a sua oportunidade. A gente pega que é muito provável. Essa oportunidade de acontecer. Exatamente porque o sentimento está se mostrando aqui. Como algo que possa encaminhar. E a árvore. Para fechar a nossa leitura. Que é uma carta que sinaliza o progresso. Traz também uma energia boa. Porque é a semente que se lança e gera frutos. O progresso. O desejo da continuidade. Então é muito simples. Mensagem muito boa. Nessas três cartas aí. Por quê? Se você está numa relação. Essa árvore está falando sobre o desejo dessa pessoa. De continuar ao seu lado. E por que esse desejo? Olha. Porque se sente bem com você. Que é otimista. Na sua companhia. Se sente bem ao seu lado. Se sente seguro ou segura. Existe essa familiaridade. O que dá mais vontade. De ficar junto. E de viver mais coisas. Por isso o desejo da sequência. De que vocês possam progredir. Prosperar juntos. Realizações a dois. E para quem quer a sua conquista. Então essa carta está aí. Enfatizando para nós. A correspondência que existe. Porque se você tem os seus desejos. Com essa pessoa. Essa pessoa também pode ter com você. Tá? Ah, mas por que que nada está acontecendo entre nós então. Se as cartas são boas assim. Gente, aí é o seguinte. As cartas não vão aqui. Nos trazer todas as informações. A respeito do seu caso. Até porque isso não é uma consulta. É uma leitura de cartas geral. Para o YouTube. Então eu faço a abertura do oráculo. Faço essa energia circular. Fluir. E o meu desejo é que isso possa fluir pela sua vida. Sempre que nos deparamos com uma mensagem positiva. Que você possa se conectar com ela. E que você alcance o seu desejo aí. Né? Mas é assim. As coisas podem se aplicar. Ou não. A você. Dependendo de uma série de circunstâncias. E outra coisa. Eu também não falo sobre o tempo. Aqui. Então não é você pegar essa mensagem. Ah, beleza. Eu gosto dele ou dela. E essa pessoa também gosta de mim. Então amanhã já vai dar tudo certo. Porque as cartas mostraram. Não. Pode ser rápido. Como pode demorar. Né? Tanto pode ser uma coisa. Quanto outra. Eu não falei do tempo. Do quando as coisas podem acontecer. Até porque é muito delicado falar de tempo. Isso envolve muita coisa. Tá gente? Sendo sincero com vocês. E eu presto esse esclarecimento. Que é para conscientizá-los mesmo. De como funcionam as leituras pelo YouTube. Tá? Porque eu não quero ver ninguém iludido por aí. O meu propósito aqui no canal é de ajudar a todos. Não é de confundir ninguém. Tá certo? Mas tivemos então, como vimos aí nesse vídeo. Mensagens muito boas, né? Nas duas leituras. Só trazendo as primeiras cartas aqui. Colocando elas na ordem em que surgiram. O cavaleiro, depois o homem, depois o livro. E aqui trevo. Na verdade foi assim, né? Aqui trevo. Casa, tenda e árvore. E a outra com o cavaleiro, o homem e o livro. Tá? As mensagens foram de fato muito boas. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos no canal. E finalizo pedindo aqui a sua inscrição. E deixando o convite para o Instagram. Lunação Esoterismo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.